E a AX Spa Terapêutico aqui no Parque São Domingos, Simone, vocês fazem terapias diversas aqui? Sim, trabalhamos com a psicanálise, a biofeedback, a acupuntura, yoga, aulas de crossfit, salão de beleza e toda a parte de estética corporal e facial. E olha só, quem tem problemas com dor, existe aqui também a clínica da dor, não é isso, Júnior? Exatamente, a clínica da dor é o mapeamento da dor primária do paciente e depois desse mapeamento a gente vai na causa primária da dor, o que traz a dor. E aí o resultado é surpreendente, nós estamos no Parque São Domingos, na rua Celestino Marinelli 205, nosso telefone é 3628 4543. 11 São Paulo e veja agora também no site iax.com.br